Dona Cléudia, sei que é um momento difícil pra você, mas o que foi que aconteceu aqui? Eu comprei um carregador pra carregar a caixinha, só que na caixinha tinha um ventilador, não vi na caixa, eu botei pra carregar. Quando eu tava lá na frente com a mamãe e com as meninas, aí o menino gritou, Clé, tá pegando fogo, eu vi, quando eu vi, abri a porta, tava pegando fogo, e os caras jogando jato lá de cima. Aí eles jogavam e eu entrei, me puxaram, me seguraram e eu queria salvar minhas coisas, não deu um corpo pra salvar minhas coisas, não deu, nem essa drogueada, não deu. Dona Cléudia, que carregador foi esse? Você comprou com um? Eu comprei um outro de 25 reais, um carregador pra colocar a caixinha, eu tinha uma caixinha de som, essa que queimou e o ventilador aqui junto, na caixinha de som. Ela tava carregando. Eu tinha uma mala, eu sempre carregava ela, 3 horas de tempo, e eu comprei esse carregador, menos de 2 horas de tempo aconteceu isso. O que foi que a senhora perdeu aqui? Eu prendi um ventilador de caixa, um novinho, que tem que pagar ainda pra gente, eu peguei e comprei ele sábado, não do bestilar, devem entrar, 68 reais, falta 5 parceiras. Minha madrô falou, Cléudia, pra que, Dona Cléudia? Eu queria um ventilador, entendeu, novo, bonito, né? Porque é bom, só você entrar, um caixa, muita energia, né? Aí eu queria, entendeu? Aí eu comprei e tava aqui. Aí só que eu deixei carregando a caixinha, que tava sem carregar a caixinha, eu carreguei a caixinha. Quando eu vim pra cá pra tirar a caixinha, né? Tava pegando fogo já. Ele tava gritando daqui da Lavaz, eles tiraram tudo. E eu tô toda queimada, minhas mãos. A senhora perdeu roupas, dinheiro? Perdi roupa, dinheiro, eu tinha 1.300 me começaram, as minhas coisinhas. Sempre falam assim, Dona Cléudia, guarda o dinheirinho. Pra te comprar as coisas, e eu sempre guardando o meu dinheiro. O que a senhora pretendia fazer com esse dinheiro? Ela tava fazendo, comprar o amalho, fazer a minha despensa, o fogão e a mesa, a mesa. Tava guardando dinheiro pra isso? Tava, porque eu não tinha. Há quanto tempo? Tava com uns 5 meses guardando meu dinheirinho. Recentemente você também comprou essa central de ar aqui? Ah, eu comprei a vista. Eu comprei a vista. Eu comprei a vista. Foi 1.350 a vista. Há quanto tempo foi? Tá recente. 15 dias. Tudo isso, tudo recente. E agora ela tá desse jeito aqui? Desse jeito, olha como ela tá. Queimou, né? Queimou, tá feio. Qual o sentimento nesse momento? Dói, dói demais. Só de saber que eu queria ter uma central de ar. Nunca tive essa central de ar. Primeira vez. Era o seu sonho? Era o meu sonho, porque eu parava anterior. A senhora é de onde? Eu morava anterior, eu morava. Eu vim pra cá. Eu morava no ponto grande. Normalmente, 140 quilômetros. A senhora é mãe de quantos filhos? Três filhos. A senhora sobrevive de quê? Doméstica. Pai de área também? Pai de área também, por favor. Porque só montar só a gente. Essa casa aqui é sua? Esse quartinho aqui? Esse quartinho. A mamãe me deu pra mim construir isso ali. O que a senhora pediria pras pessoas que puderem me ajudar nesse momento? Me ajudar com qualquer coisa. Eu não posso me pedir o que eu quero. O que você me dá, me dá. Eu não vou exigir nada. Eu quero que me ajude. O que está faltando aqui? Estou faltando as coisas, só isso. A cama pra você dormir? A cama. Faltou. A cama, o que mais? A roupa? A roupa. A casa estava vazia no momento? Estava, só com a minha cachorra. A mel. Conseguiu salvar ela ainda, Tendo? Só que me seguraram, só que eu queria entrar no quarto pra tirar as coisas. Mas eu tô toda avanhada. Toda, 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 toda queimada por dentro. O momento foi de desespero, então, né? E o cheiro não sai, o cheiro se impregnou em mim, essa formaça tótica. Não é tóxica, né? Tóxica? Aham. E eu tô sentindo muito cansaço no peito. E agora, então, a senhora pede as pessoas que puderem me ajudar nesse momento difícil? Não, se puderem me ajudar, por favor, me ajuda, tá? Porque eu quero conseguir tudo de novo, porque eu não vou aguentar mais. Sufri muito. Muito doloroso, né? Muito obrigada. Obrigada, tá? Obrigada, tá?